Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, produzido pela equipe da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui você vai acompanhar um resumo do que aconteceu ao longo dessa semana no Parlamento Catarinense. Foram vários projetos aprovados e assuntos debatidos. Confira agora os principais destaques. Covid-19. Projeto do Executivo propõe auxílio emergencial para a população de baixa renda. Comissão de Constituição e Justiça aprova a proibição do uso de linguagem neutra. Proposta quer obrigar a notificação de obras públicas paralisadas. E ainda o debate sobre a desestatização de portos em Santa Catarina. Duas medidas provisórias editadas pelo Governo do Estado foram admitidas nesta semana pelo Parlamento e agora vão seguir tramitando para a futura conversão em lei. O objetivo é amenizar o impacto da pandemia de Covid-19 sobre os hospitais catarinenses. Muitos registraram o crescimento das despesas, pois tiveram, por exemplo, que contratar pessoal para prestar atendimento emergencial. A medida provisória que dispõe sobre o ressarcimento de despesas extraordinárias para hospitais do SUS por conta do aumento das internações em fevereiro deste ano também foi admitida pela comissão. Os hospitais têm feito sacrifícios em um determinado momento com insegurança de quando que poderia ser ressarcido as despesas que os hospitais tivessem antes que fosse reconhecido pelo Ministério da Saúde. A medida provisória viabiliza a dar essa segurança para os hospitais. Eles vão poder internar sabendo que vão ser ressarcidos ou pelo governo federal ou pelo governo do Estado. Outra medida provisória, a aprovada, suspende até 31 de julho deste ano a obrigatoriedade do cumprimento de metas aos prestadores de saúde em média e alta complexidade em Santa Catarina. Ela é crucial, porque ela permite com que o Estado possa continuar pagando a política hospitalar catarinense, que somente nesse ano vai colocar 300 milhões de reais em todos os hospitais de Santa Catarina. E com isso ele está autorizado, mesmo que o hospital, em função da pandemia, não consiga cumprir as metas. O número de cirurgias, de atendimento, em função da pandemia, o hospital não consegue cumprir essas metas e não é justo que ele perca recurso em função de que ele está atuando em outra frente em combate à Covid. O ressarcimento para os hospitais de leitos de UTI Covid, que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde, também foi tema de votação. Com a aprovação da conversão em lei da medida provisória, o governo vai poder continuar fazendo o ressarcimento. Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de conversão em lei da medida provisória nº 237, de 2021, editada em março pelo Poder Executivo. A medida prorroga até 30 de junho o ressarcimento feito pelo Estado para os hospitais catarinenses que têm leitos de UTI disponibilizados para o tratamento da Covid, mas que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O objetivo é financiar o funcionamento desses leitos que atendem pelo SUS e que não estão sendo custeados pelo governo federal. Para cada leito, o governo paga diretamente para o estabelecimento de saúde uma diária de R$ 1.600. O deputado José Milton Schaeffer, líder do governo na Assembleia Legislativa, defendeu a medida. Com a abertura de leitos de UTI que foram abertos para atender a Covid, muitos hospitais abriram sem ter a habilitação do Ministério da Saúde, que vem posteriormente. E desde o início, o governo do Estado tem bancado isso com recursos próprios. E ele depende da garantia legal dessa medida provisória para continuar, deputado Sr. Pelsa, a remunerar os hospitais que abrirem leitos de UTI. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde abriu espaço para a Secretaria de Estado da Saúde apresentar o relatório da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. A vacinação da população catarinense e a terceira onda de Covid-19 também estiveram na pauta do encontro. Santa Catarina já recebeu dois milhões de doses de vacinas e aplicou pouco mais de um milhão e seiscentas mil. O diretor de Vigilância Epidemiológica explicou que quem faz a indicação de grupos a serem vacinados é o Ministério da Saúde. As doses que foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde até o momento, eles levam em consideração o contingente populacional de grupos prioritários, de grupos específicos que são aqueles listados no Plano Nacional de Imunização. Se nós fizermos uma expansão para 50 a 60 anos sem levar em consideração esse contingente populacional, provavelmente as quantidades de doses que teremos disponíveis, ela não vai cobrir todas as pessoas dessa faixa etária porque ela simplesmente não foi prevista nas normas estaduais. Estudos dão conta que uma terceira onda da pandemia está chegando e pode colocar Santa Catarina em situação ainda mais crítica. O deputado doutor Vicente Caropreso pediu informações sobre de que forma o Estado se prepara para este agravamento da crise. Eu sei que o secretário tem procurado equipamentos para repor e para se antepor, inclusive, a eventual novo ciclo, mesmo porque alguns respiradores aí eles têm dado problemas, problemas técnicos, problemas de manutenção que, quando a gente fala em equipamento, não tem apenas comprar e deixar ali e tocar. O equipamento quebra, o equipamento precisa de um serviço de manutenção. A pandemia de Covid também deixou muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Muitos perderam o emprego ou tiveram os rendimentos reduzidos. Nesta semana, o Parlamento recebeu uma proposta do Governo do Estado que altera o programa de auxílio financeiro SC Mais Renda. Serão beneficiadas aproximadamente 67 mil famílias em situação de vulnerabilidade. A mudança proposta pelo Executivo é de que o valor do reforço financeiro, que inicialmente seria de R$ 600, passa a ser no valor de R$ 900, o qual será dividido em três parcelas de R$ 300. Ao todo, serão cerca de R$ 60 milhões que irão contemplar aproximadamente mais de 67 mil famílias em situação de vulnerabilidade e desempregados que atuavam nos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, como alimentação, turismo, eventos, transporte coletivo, entre outros. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado esclareceu o objetivo da ampliação do valor que será destinado e quais os critérios para obter o benefício. Os benefícios são para quem não recebeu, e são famílias e também desempregados. Os benefícios são encaminhados para os CRAS, que são o Cadastro Único da Assistência Social, e justamente para quem nunca recebeu nenhum auxílio e para as pessoas que estão desempregadas, dentre outros critérios que a lei vai esclarecer agora e em seguida. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, pontuou qual será o papel do Parlamento catarinense na discussão e a tramitação da proposta. Na verdade, o papel é institucional, ou seja, essas matérias tiveram já uma conversa antecipada com o Governo e o Parlamento de Santa Catarina, e agora é claro que nós vamos permitir essa ampla discussão nas comissões representativas aqui da Casa, e essas comissões, é claro que dentro do poder de organização e trabalho de cada uma delas, estipular prazos, permitir com que entidades possam sugerir sobre projetos, se assim for o interesse da comissão, e fazer com que tenha o fluxo mais rápido possível aqui dentro para que possamos atender Santa Catarina de forma mais ágil. E acompanhe no próximo bloco. O projeto prevê que estudantes com diabetes ou doença celíaca tenham direito à merenda especial nas escolas estaduais. O debate sobre o uso do gênero neutro na língua portuguesa ganhou desdobramento na Assembleia Legislativa com um projeto de lei que proíbe o ensino desse tipo de linguagem em Santa Catarina. A proposta apresentada pelo deputado Gessé Lopes foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e por isso segue em tramitação aqui no Parlamento. A relatora, deputada Paulinha, explicou que o projeto de lei tem o objetivo de garantir o direito dos alunos ao aprendizado do português, seguindo as normas cultas, regras gramaticais e as orientações legais de ensino. O texto ainda proíbe aulas de linguagem neutra na grade curricular. Para exemplificar, a ideia é usar seia no lugar de todas ou todos a palavra todas, né? Ou no lugar de meninos e meninas meninx, com um X no final. E o projeto, na verdade, visa proibir isto. Ainda na área da educação, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Trabalho prevê merenda especial para estudantes que tenham restrições alimentares. Conforme a proposta que segue tramitando no Parlamento, a direção de cada estabelecimento de ensino deverá verificar, no início de cada ano letivo, se existem alunos portadores de diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose ou hipoglicemia, com o objetivo de providenciar a alimentação adequada. O deputado Volney Weber foi o relator da matéria e apresentou o parecer favorável. O deputado Márcio Machado também falou sobre a iniciativa. Projeto que vem agregar muito valor para as crianças, para os nossos estudantes. Uma vez que a doença celíaca é uma doença que é muito silenciosa. Às vezes a pessoa come, por exemplo, um pão vinho, vai lá e come um cachorro quente que tem na escola e fica com dor de cabeça, fica com inchaço, fica com problema do intestino e não sabe que ela tem intolerância ao glúten, que é a intolerância ao trigo, à cevada e muitos produtos contêm a contaminação chamada cruzada. Então, como o Estado de Santa Catarina fornece alimentação aos alunos, mais do que justo esse projeto... Entendemos que isso é muito importante. O Estado, já que fornece a merenda escolar para todos os nossos alunos da rede estadual e também os municípios da rede municipal, mas nesse momento há exigência através da lei que o Estado adapte a merenda escolar para essas pessoas que têm essas comorbidades e essa especialidade. Então, esse projeto vem de encontro a atender os catarinenses de forma mais efetiva e principalmente aqueles que muito precisam, principalmente os carentes, que muitas vezes fazem a sua primeira refeição lá na escola. E aí a primeira refeição na escola, você já sendo debilitado por uma doença ou outra, você ainda acaba recebendo do Estado, da escola, uma merenda de encontro àquilo que realmente ela precisa, que é uma alimentação especial devido ao problema que ela já tem. Então, isso vem a facilitar a vida do cidadão, do catarinense e proporcionar um bem-estar melhor. Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário a regulamentação do selo arte destinado aos produtores artesanais de Santa Catarina. Embora este selo tenha sido criado por meio de uma lei federal, cabe aos Estados a responsabilidade pela concessão. Comercializar em todo o Brasil produtos artesanais catarinenses, como o queijo serrano, o mel e o salame feito por pequenos produtores do Estado, vai ficar mais fácil. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, que regulamenta a concessão do selo arte em Santa Catarina. A matéria segue agora para a sanção do governador. A importância é porque vai aumentar o mercado potencial do nosso produtor artesanal, aquele pequeno produtor familiar, aquele produtor que precisa de oportunidades, vai aumentar esse mercado potencial para ele em 31 vezes. Por quê? Porque ele vai poder agora vender no Brasil inteiro. Hoje, esse produtor só pode vender aqui em Santa Catarina, se ele não tiver um selo que é muito difícil, burocrático, custoso, que é o selo federal. Nós, com o selo arte, substituímos esse selo federal e ele agora pode vender no Brasil inteiro. Chega de burocracia para ele, ou seja, muito mais oportunidade e renda para o catarinense. E daqui a pouco tem mais informações no Redação Final. A gente vai trazer os detalhes do debate sobre a desestatização dos portos em Santa Catarina. Não sai daí em um instante só. Música A Assembleia Legislativa realizou uma reunião para debater a desestatização dos portos nas cidades de São Francisco do Sul, Imbituba e Itajaí. O encontro teve como objetivo conhecer a realidade de cada região e a relação que os portos têm com o cotidiano da população. O principal ponto levantado pelos representantes portuários e lideranças políticas é a insegurança jurídica que a mudança pode proporcionar. O empresário portuário de Imbituba, Beto Martins, elencou os pontos que devem ser analisados no estudo de desestatização. E o que todos querem nesse momento e hoje aqui trabalhadores avulsos, lideranças políticas, empresariais pedem, é que se possa conhecer melhor e se dê maior transparência a esse processo de desestatização que está discutindo hoje em Santa Catarina. Mas a mudança na autoridade portuária enseja insegurança jurídica em todos aqueles que investem no porto e no entorno do porto. Então o que todos querem na verdade é conhecer mais profundamente qual o modelo que Santa Catarina pretende para essa desestatização. É isso que ainda entendo e não ficou claro. Autor do requerimento para a realização da reunião, o deputado Vonnei Weber reforçou a importância da Casa Legislativa ser o centro de discussão sobre o tema. Nós temos uma grande segurança instalada e nós entendemos que temos dialogar, discutir junto à Assembleia, levar ao conhecimento também agora nesse momento ao presidente desta casa para juntos ao governo buscar entendimento o que se pretende, o que se quer para dialogar junto com essa sociedade. E a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nesta semana projetos ligados à preservação de recursos naturais e ao reaproveitamento de materiais. Além disso, os parlamentares também aprovaram a convocação do presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina para prestar esclarecimentos sobre o processo de licitação para o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta que obriga o Estado de Santa Catarina a inserir em projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos a instalação de um sistema de captação, armazenamento e reutilização de águas de chuva. O projeto, que teve como relator o deputado Nazareno Martins, objetivo estimular a preservação de recursos hídricos e conscientizar a população para evitar o desperdício de recursos naturais. Não se pode ignorar que o país passa por uma verdadeira crise hídrica que é motivada por diversos fatores que vão desde o consumo desenfreado à ausência de educação por parte da população quanto ao consumo consciente, bem como desenvolvimento de atividades que produzem grande impacto no sistema de abastecimento. A área turística de Santa Catarina também foi tema de debates. A proposta que institui a rota turística Vale do Sagrado Catarinense e a que reconhece o santuário de Nossa Senhora de Fátima no município de Siderópolis como ponto turístico religioso do Estado foram aprovadas por unanimidade. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou ainda a realização de uma audiência pública virtual para tratar o processo de descomissionamento do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda e também a convocação do presidente da Santur e outras autoridades para esclarecer dúvidas sobre o processo de licitação de concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. A Comissão Especial de Inquérito que estava encarregada de investigar eventuais irregularidades nas obras da ponte Hercílio Luz apresentou um projeto de lei na Comissão de Trabalho. A proposta institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou serviços de engenharia que estejam paralisados em Santa Catarina. Os deputados membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a notificação compulsória de obras públicas ou serviços de engenharia que tenham sido paralisados. O objetivo da proposta apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as obras da ponte Hercílio Luz é combater a morosidade nesse tipo de obra ou serviço. O deputado Márcio Machado foi o relator do projeto de lei que ainda precisa ser aprovado em plenário. Os dados apurados pelo Tribunal de Contas da União e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil no corrente ano então no ano passado na realidade apontam que há 3.921 obras paradas no Brasil então quase 4.000 obras paradas no Brasil a maior parte por problemas que geram paralisação conforme revela o estudo vem de processos que poderiam ser revisados pelo Poder Executivo como erros de projetos questões técnicas e falências das empresas licitadas de fato então o Poder Público ele enfrenta uma problemática de projetos mal feitos ou de falência de empresas mas geralmente projetos mal feitos de cópia-cola não vão analisar o solo fazem projetos realmente escabrosos então dessa maneira o projeto em tela ele visa que quando uma obra for paralisada que seja avisado ao órgão competente e o redação final dessa semana fica por aqui e a gente encerra essa edição com imagens que marcaram a semana os registros foram feitos pelos fotógrafos Bruno Colasso Rodolfo Espínola e Daniel Conzi fique com a gente acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais